Olá pessoal, eu sou o CC Kobe E este é o vosso canal de jogos Hoje temos aqui mais um episódio da GTA V Modo História Estamos agora a fazer uma missão Que é andar de reboque Rebocar carros Fomos aqui ter com esta senhora Não sei se isso pode dizer E cá está, ela está nos a contar Que a pessoa normalmente que faria este trabalho Não vai poder E vamos nós ajudar Aqui a senhora A rebocar então um carro Vamos lá então na loucura Tenho um carro todo caracomido Isto nem se abre portas nem nada Está a andar é Com style Grande Franklin Vamos então Levar a senhora Aqui ao objetivo Um espetáculo Este carrinho branquinho Tão bonito Descapotável É como se quer É como se quer Ora Então Uou 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 Esta condição É do Perio Ora Estamos próximos então do objetivo É Aqui Cá está Oim Tinha de bater no portão Sabem como é que é Lá está O caminhão Do guindaste Do rebloque Vamos então Conduzi-lo Bora lá Acelera o passo Maria Se não ficas aí Ora cá estou eu Esperar então pela Tónia Bora lá Tónia Maria Uou Então Agora o nosso objetivo É ir rebocar um carro Uou Por aqui Vamos então por aqui Na loucura O carro não está muito longe Não Próxima à direita Opa Isso é um bocadinho difícil De conduzir Vamos tentar então Ser o mais rápido possível Vá tudo à frente Epá O que quer menos bombeiros Isso não é fixe para se roubar Tô ali mesmo Próximo Próximo Passar aqui sem bater Ah A ver se Uou Estou a bater em tudo Smash Nem parece meu Lá placas à frente Que que é isso Bora lá Pronto Curva Cinco estrelas Ora vamos então Rebocar um carro Estamos próximo já do objetivo É já Mais Mais pouco que O que é Mais quilómetro Menos quilómetros É já Pelo que ele está a dizer Quatrocentos e tal metros Estamos espertíssimo Próximo à esquerda Depois primeiro à direita Ixi Estamos lá Ora é Agora aqui à direita Fagarinho Vamos chamar a atenção da polícia Parece mal Ixi Estamos próximo Deve ser para aqui Agora qual é que é o carro Boa pergunta Deve ser este 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 preto se calhar Não Vamos fazer aqui Uma marcha atrás A ver se isto prende Isto não é fácil Parece fácil Mas não é fácil Vamos lá Prende Malhote Prende E já está Agora temos de levar Então o carro Para o pátio De onde nós começámos Vou tentar Não bater A ver se Faço aqui Uma maravilha Sem bater Pelo menos com O carro de reboque Não é Isto agora ainda está Mais difícil Porque temos um carro Aqui pendurar Nas nossas traseiras Nós não temos controle Nenhum Cá está Esquerda Estão a fazer um Um bonito Está a ser giro 114 Km É pá Esse Km é bem longe Pá Cá está 900 metros 800 metros Do destino Vamos então Bora aqui o SUV Se é que se pode chamar O SUV Só esteve mais ou menos Um Jeep Então se percebe bem Virar aqui E tal Por enquanto ainda não Estraguei o SUV Ora estamos a 500 metros Estamos pertíssimo Do objetivo Pessoal Esta missão Parece ser simples Por enquanto Não houve uma surpresa Ai Pelo menos foi a mim Não foi na No SUV Ora Pouco mais à frente Temos objetivo feito O que é isso Cá está Estamos no pátio E agora vamos então estacinar Sai à frente Pá Rush Parte do gajo O gajo não lava o portão Aleluia Pronto Estou a estacionar Estou a estacionar aqui A carripa Não é? Estou a estacionar aqui A carripa Não é? Sem ninguém bater É difícil Bora Ora estamos noutra missão O tempo passa a correr aqui Espetáculo O que é isto? Estes mesmos malucos O que é isto? Eu não quero saber O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Espera um minuto Franklin O que está fazendo aqui? Estou vivo aqui Estas vezes me ajudam Estas vezes me ajudam A qualquer forma Magensia está Envigorando A minha feminilidade Então vamos lá Pessoal 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 E estou com problemas Gosto muito ai do penteado do Franklin, tá ai com o alfinário. É o Lamar, como é que é brada? Beleza cara, bora lá. Quais que é espar? Quais que é esse caramelo? Que é esse caramelo? Hummm... Ha ha, você tem brincadeira agora? Ei, mas eu vejo que você está fazendo bem para você. Veja isso agora. É isso que eu estou aqui. Eu sei que há algum tipo de coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma barraca, chevala. Minha barraca. É engraçado. É engraçado. Por que você está ficando ao lado deste clão, El? Hummm... Agora vai ao stretch. É o Stika. É o Stika. É o Stika. Tudo fino. Não, está-se bem. Está-se bem tudo. Está-se bem. Empurrar-me. Eu vou dar trombas, chaval. Eu vou dar trombas, chaval. Eu vou dar trombas. Eu não tenho nenhum respeito. Eu tenho respeito pela realidade. Tudo fino. Tudo fino. Continua pensando nisso. Continua pensando nisso, chaval. Sia. Você vai pegar o seu. F***-te. Eu sinto, mano. Oh, 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 oh. Eu vou dar trombas. Esse m********* que eu tenho que pegar na minha maldita. Eu tenho que ter minhas nervos também, mano. Parte do chaval de chaval, mano. Vamos, mano. Isso é um bústum, mano. Eu vou dar trombas. 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 Não curto os Stika, mano. Não curto os Stika, mano. Não curto. Oh, meu Deus. Racho parte dos Stika. Bora lá. Vamos na loucura. Vou conduzir. Pois é. Eu é que sou preto. Por acaso até sou, né. Por acaso até sou. Mas pronto. Vou conduzir. Vamos lá ver então o que é que se faz por aqui. Espero que não acha que ele vai nos lutar porque ele está lendo bonitinho. Mas eu não vou no distância. Olha o que é muito preto. É 30 em tal metros. É já ali a frente. É no Stikaão. Percebeu? Restorei é Stika. Stikaão. Ok. Então estamos já já ali. Temos de ir aqui. A zona das munições e do armamento. E assim se posso dizer? E assim se posso dizer? O armeiro O que mesmo? O que mesmo? Que queres? Que queres? Que queres? Teto de salto à boina chaval Teto de salto à boina Cá está Entramos então no armeiro Vamos comprar uma coisinha boa Após o assalto E todas as nossas armas são customizáveis Ui, essas snipers tem-me um aspecto Vamos lá ver então o que é que se faz por aqui O que é que eu posso comprar? Ora, antes de mais um colete Um mascarinho que sou um gajo muito fino Ora é, já tenho Lá estão nos coletes Confira o que é que você está morto O que é que eu posso comprar? Porque nós temos peças, homie Agora fecha a boca e venha Agora armas Vamos buscar ver o que é que há de especial Uou Temos granadas Ui Compre uma granada Ui É, você sabe, nós temos felonias e nós não nos atrapalharmos O que é que é que é? Olha, olha, olha Nós não temos ventralha Olha, olha que é uma Uma fama, mas né Grátis, grátis é que o que a gente quer Tumba Compre aí, é grátis Da cá Sabe a pate Grátis é que sabe bem Está fixe E tal Tudo muito nice Vou comprar mais minissóisitas Não tenho muita guita Por isso tem de ser pouco a pouco Olha a capa Não posso comprar porque não tenho dinheiro Que chego, paraquedas muito menos Nem sequer estar disponível Vamos então Na loucura Já tenho uma arma nice Qualquer 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 Dei uma Não dá Não dá Roupinha Espuda de roupa Eu acho que me dá o aspecto Não Não me parece Não me parece É para aquele que quis Estava fixe Isto é machista É muito louco Pá Estava a ver este Não gosto mais deste Parece-me bem Está nice Agora ficava bem aqui tipo o quê? Um pardocles Se calhar não? São os óculos de todo este cenário Espera Deixa mais uma cola Com licença Eu sei que estou cheio da sede Uma bela cola E vai assim para o chão Que eu sou muito abada Loco Ora Estão armas Ora O que é que aqui mais? Olha onde estou a comprar uns óculos? Estas laranjas são muito loucos Já está comprado Fica muito nice É mais loucos acho É mais loucos É mais loucos É mais loucos Ok Vamos então na loucura Com este novo visual Membro do cenário Cá está Franklin My man Temos de comprar uma escopeta Será? Uma caçadeira Cá está Ok Com lanterna e tudo É o que se quer Com lanterna Não tem nada a ver Com os dois garotos Não tem nada a ver Com os dois garotos Não tem nada a ver É Agora vamos lá Vamos lá Ok Ia Cê ficava de louco Já tem a faca Já tem a faca Já tem a faca Para mais municípios Aqui para Com lanterna Aparece um silenciador Silenciador E o da ficha Não 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 Whatever bitch Baluda Manterna Vamos então Já estou de cenarioso Com as minhas armas bonitas Ora Vamos então Entra aí malta O Lamar vai a frente E o estica vai atrás E o solzinho Do hood E do bairro Está-se bem Agora um quilometro ponto Qualquer coisa Estamos muito mais As coisas que este esquina Que as dizem pessoal Eu nem vou traduzir Está lá escrito Quero leiam Whatever Man Tipo Nem vou traduzir Que até parece mal Estar a falar sobre essas coisas Vamos lá então 400 metros no objetivo Pessoal Estamos quase quase no objetivo O que está acontecendo? Não tem nada Não tem nada Estas são minhas ideias Mano Minhas ideias não são as fortes Então coloque-a Não tem nada real E aí já ali à frente Opa Este seminar aqui Deve ser este armazém O objetivo De ter aqui Um lugarzinho um pouco rito Está fixe aqui Está bonito Vamos aqui à porta Do armazém E vamos entrar Isto é o tipo de lugar Onde não estamos Não estamos Isto é o que o diabo me preocupa Estou mais de um Há 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 de um Que o Lamar Não está perdido Mais um Há é um Um Que isto é E aí Calma mano, o que diabo? Você estava apenas me enganando esse diabo. Oh, vamos. Este foi aquele gajo que nós fomos ratar com o cão. Com o Chop. E agora estamos aqui com os amiguinhos dele. Whatever. Chegou ai pessoal. São os baldes. Vai haver tiroteio. Pum. Já foi com os porcos. Olha, ok. Vamos então. Na loucura. O que é isto? Toma. Eu tenho lanterna. A lanterna fica muito louca. Tumba. 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 Deixa-me passar este gajo. É uma verdade coxa. Baixa-te pela marca. Já foi. Perdeu playboy. Ok, alto de tiro de touch. Vamos recarregar aqui a minha rica arma. E vamos a campeão. E é mesmo a tola, man. Este foi mesmo a tola. Foi mesmo a Miami Vice. Miami Vice, pá. Eu sinto-me aqui mesmo a... Aqui o... Um dos personagens do Miami Vice. Estou mesmo a cenariose. Aqui, ó. Pau, pau. Foi. Menos um. Isto parece um polícia mesmo. A sério é aqui, ó. Não se mexam. Clear. Ok. Tá limpo. Calma, calma. Tu. Tu. Fostes. Tu. Teste companhia com o outro. Ok, está aqui mais um. Já foi. Ok, está limpo. Vamos seguir então para a frente. Lamar, cobre aí. Que eu vou me aproximar. Que eu vou me aproximar. De Phinex. Deixa eu ver se não vem nem aqui dentro da curva. Ok. Duas portas fechadas, parece bem. Vamos então. Entrar por aqui. Go, go, go. Já te contei o go, go, go. Pá. A ser a campeão. Uou. Eu tenho um estrateio. Vou achar aqui. Pima. Wow. Calma aí. Mano de lá para cima. Ah, que esse cara já estica. Ah, mano. Mata o gás. Oh, mano. Oh, mano. Mano de lá para cima. Que era fixe. Mano, eu não vou lá para você. Chega. O que é que você me muda? Você tinha um bando de cara. Você sabe que eu tenho um bando de cara. Mandas e vamos. Talvez eu te�� que eu não me fico. Você agora está com uns cavalos. Você tem que me mantêm. Vou pegar um pelo Google. Um bando de cara. Ah, você está com... Essa escada de gangsters está aqui. Ah, você está com um bando de cara. Eu vou. E a Lamar já está lá a frente, man! Temos que ir, cara! Move-se! Toma! Timba! Começamos com calma. Firmar nos gajos daqui a longe. Alvançamos. Parece-me que sim. Mano, não é difícil para você, homem! Estou aqui! Uou, 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 uou! Isto está quente! Fuuu! A Esparta estava mesmo on fire, man! Eu sei que estou lhe a dar boas, mas estou mesmo on fire, oh carassos! Tentar apanhar aqui a guita. Sou muito ferreta, pá! Acho que tenho que apanhar aqui a guita! Uai, uai, uai! Pirotei, não, man! Com licença! Aqui o cacho, cá foi. Ok, está limpo. Pelo menos aqui no radar, diz que está limpo. Vou tentar apanhar aqui as cenas. Faz falta. Estamos com três estrelas da polícia, por isso não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil não. Que isso, oh meu. Tiro para o teto, só para assustar, foi só para assustar. Ai o caralho, mas um tiro para o teto é que não, man. Que isso, um passe. Ora, com calma. Ora, vamos então. Se por aqui fora. Pois isto, ninguém vai meter os cabecinha de fora. Pois, cobrir a parede é que não dá com nada. Eu não estou muito habituado a isto. Ah, bora lá. Obrigado. Cachote. Não está cá ninguém, não? Não? Está limpo? Limpo? Oh, eu vi um brilhocóptero. Não me parece que vai. Nada vai mesmo. É Serabófico que já está aqui atrás de mim. Ixi. Uou. É que... É seguir para bingo. Ixi, Jesus. Ei, uma vez. Ixi e eu vão causar problemas. Clapa-lhe, homem. Vamos ver se dava... Ui, deu. Hehehehehehe. Uma pistilinha, mandem dois bofs com graças. O que é preciso? É suficiente, homem. Vamos sair daqui. O que é isso? Caramba, homem. Cuidado aquele futebol. Estamos quase lá. Corre, malhote. Calcanhas na peida. Siga. Vamos lá, homem. Estamos quase lá. Pois não. Não penses que é todos os dias que matam as gajas assim com uma pistolita. Pá. Agora eles vão sair daqui. Ixi. E a Lamar todo o... O cara comido no chão. Vamos lá, homem. Estamos bem, homem. Vá, Lamar. Tira-te. Sai de frente, homem. Vá, homem. Vamos ao sticker. Ah, porra. Aonde? Ui. Tu queres gambar um carro. Entra. Entra. Ixi. Entra, sticker. Rápido, homem. Jesus. Ora. O que é isso? Vá, família. Por pouco me acertava mann. Rele ciao mesmo por cima. Pufff. Ui. Bem temos a fugir à bofa, ele diga mais que entendido isso pessoal. Vamos tentar aqui fugir à polícia para ver se acabamos então... A porra da missão. Sempre pra dar razão. Bem, não vejo a boa fila nenhuma. Ok, agora estou a fugir então aos radares da polícia. Vamos ver se não vou de frente com uns possíveis aqui mesmo de frente a mim. Ver se virar já aqui. Toma. Ok, está-se bem, está-se bem. Vamos estar quase, quase, quase livres da polícia. Mas não temos ninguém aqui no nosso mapa. Ok, conseguimos. Fugimos da polícia pessoal. Vamos então agora levar o Lamar e o Stika para a casa do Franklin. Estamos a dois quilómetros e dez mais ou menos. Wow, de onde é que este veio? Que reis me partam. Estamos espertinhos já no final deste episódio pessoal. Vou-me já despedir de vocês. Obrigado por terem ficado aqui conosco em mais um episódio de GTA V. Espero que tenham curtido. Deixem o gostezinho da praxe. Se gostaram deste vídeo. Deixem comentários, sugestões. Terei todo o prazer em vos responder. Assim que possível. Para quem não subscreve o canal, subscreva. E dê também uma olhadinha nos canais amigos. E se puderem e se gostarem, subscrevam também. Ok pessoal, por aqui então é tudo. Vou-vos deixar então aqui com o Lamar a levar... O Lamar, penso desculpa. O Franklin a levar o Lamar e o Stika aqui à casa dele. Estamos em pouco momento de terminar esta missão. Deixem-me. Ninguém vai parar, seu pequeno amigo. Cá está. Mais curva menos curva. Estamos lá. O que é isso? Anda, anda. Prega fundo. Penso duas vezes. Sempre para dar razão. Tenho alta sonzão. Cá está. Uou. Mesmo mais GTA. Ok pessoal. Chegamos em teu objetivo. Bora lá. Uou, tens de ter cento de costas, hein? Ok pessoal. Espero que tenham curtido. Para a semana, às oito da noite. Já sabem. Temos aqui mais GTA 5. Às segundas-feiras. Aqui no canal pessoal. Por mim é tudo. Fui. Fui.